Pegamos, meio dia 16, seja muito bem-vindo ao SBT e você, estamos ao vivo direto de São José do Rio Preto. Seja muito bem-vindo mesmo, você, sua família, seus amigos, pessoal aí do trabalho, tá todo mundo ligadinho aqui no SBT Interior e ó, os assuntos de hoje eu tenho certeza que vão te interessar. Sabe por quê? O primeiro deles a gente vai falar sobre confiança. Ó, confiança é um negócio difícil, né gente, porque é tipo um vaso, depois que quebrou a gente pode colar, colar, colar mil pedacinhos, é difícil ficar igual ao que era antes, né? E tem muita gente que é traído pelo marido, pela mulher, ou então levou um calote de um amigo, perdeu a confiança. Como é que a gente recupera essa confiança? E por que será que tem pessoas que a gente mal conhece e a gente já confia pra caramba? E outras pessoas que a gente passa uma vida do lado, mas a gente não consegue confiar. Será que isso tem a ver com o que a gente passou quando era criança, com o rosto da pessoa, com as expressões? A gente também vai falar disso, viu? Das nossas expressões, é, eu, por exemplo, que não consigo esconder uma expressão no meu rosto, né? Se eu tô gostando, ok. Se eu não tô gostando, ó, dá pra sacar na hora. Você também é assim na sua casa? Você consegue demonstrar tudo que você pensa com as expressões do seu rosto? A gente vai mostrar como que a gente pode demonstrar um pouco mais de confiança nas nossas atitudes e, olha, nas nossas expressões corporais e também faciais. Na hora de dar a mão pra alguém, na hora de uma entrevista de trabalho, e aí, como é que a gente faz, hein? E o outro assunto é o seguinte, ó, as expressões, elas também estão ligadas às nossas, às nossas sobrancelhas. Você sabia disso? A moldura do nosso rosto, tudo isso tá ligado. Gente, vamos falar da sobrancelha e também vamos falar, sabe do quê? Uma coisa muito gostosinha, o cafezinho nosso de todo dia. Quantas xícaras de café você toma por dia? Eu vou começar a fazer essa conta. Será que café faz mal? Será que todo mundo pode tomar café? E café descafeinado, café que não tem café, café com gosto de outra coisa? Você toma que café aí na sua casa? Quantas xícaras de café você toma por dia? Pode chamar todo mundo aí, já vai fazendo a conta. Quantos cafés você tomou hoje? Você toma só depois do almoço? Será que depois do almoço faz mal? A gente também vai falar sobre isso, tá? Então tá imperdível, não saia daí que você vai descobrir junto comigo se café faz mal no programa de hoje. Antes, vamos conhecer os prêmios do Saúde Cap? Você mora aqui em São José do Rio Preto e região? Então confere junto comigo, ó. O primeiro prêmio tem 10 mil, o segundo prêmio mais 10 mil, o terceiro prêmio mais 10 mil reais pra você. E no quarto prêmio tem 150 mil reais. Ainda tem 10 chances de você ganhar com os giros da sorte, que são 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. Lembrando que o sorteio acontece ao vivo aqui no SBT Interior, no domingo dia 25, às 10 horas. E é uma realização do Hospital do Câncer de Barretos. É só você comprar o certificado de contribuição, que custa 10 reais, e depois torcer aí junto com a sua família. Combinado? Boa sorte pra você, tá? A minha primeira convidada já está aqui, é a Mônica Soares. Ela é psicóloga e vai conversar com a gente sobre a confiança. E aí, Mônica, tudo bom? Bem-vinda, viu? Bom, boa tarde, né, o pessoal aí que tá assistindo a gente, né, quer saber mais sobre confiança, né? Então, difícil confiança, né? Ah, e principalmente depois que acontece uma traição, essa confiança é quebrada. Às vezes dentro da empresa, no trabalho, né, uma relação ali é quebrada porque uma das duas partes traiu a outra, né, num negócio, num contrato, uma amizade, passou a perna, levou uma grana. Namorado, não confia na namorada, aquela coisa chata pra caramba. Foi traído, perdeu a confiança. Tem como recuperar, Mônica? Bom, primeiramente, né, o que acontece com a maioria de nós, né? Alguns não, mas a maioria começa sempre as relações confiando demais, né? Nós começamos com uma confiança 100% e nós vamos perdendo conforme a pessoa vai demonstrando que não merece essa confiança. Pouquíssimas são aquelas pessoas que começam mais devagar e vai dando confiança aos poucos. E esse seria o comportamento talvez mais assertivo, né? Não entregar tudo uma vez que numa mala aberta. Exatamente, começaram aos poucos. Conforme aquela pessoa vai te dando sinais de possível confiança, você vai se entregando. É que, em geral, realmente, nós começamos assim, né? Nós confiamos 100% e nós vamos tirando depois. Já começa por aí. Porque as pessoas são carentes, talvez? Sim, até porque a gente começa dando um crédito, né? A gente não conhece aquela pessoa, então, num primeiro momento, a gente dá um crédito pra ela. Mas, em geral, voltar a confiar realmente é muito difícil. Como você mesma disse, quando a gente... É um vaso que, quando se quebra, é difícil remendar, né? O emenda aí fica pior do que o soneto, como diz o pessoal. Então, voltar a confiar precisa realmente de um tempo que deve ser respeitado, né? Tanto pelo companheiro, pela companheira, pela outra pessoa, enfim. Por quem quebrou a confiança. O responsável por quebrar esse voto vai ter que ter um pouco de paciência com o outro, né? Muitas vezes vai precisar de uma ajuda profissional. Sozinha, às vezes, a pessoa não vai conseguir, de fato. Porque ela vai criar fantasias sobre o outro. Então, ela vai estar sempre imaginando que o outro pode estar cometendo novamente... Sempre desconfiada. Sempre desconfiada. Então, muitas vezes, ela vai precisar, inclusive, de uma ajuda profissional. E eu já ouvi até aquela frase, assim, né? Que a gente perdoa, mas a gente não esquece, né? Não tem isso? É, porque perdoar e esquecer são coisas diferentes, de fato, né? Eu posso perdoar e não esquecer. Esquecer é, ah, quem perdoa esquece. Não. Quem esquece é porque perdeu a memória. São coisas diferentes. Perdoar é saber o que aconteceu. Eu tomo contato com isso. Eu me conscientizo disso. E aceito o que você fez. Certo. Isso é o verdadeiro perdão. Você não está negando o fato. Esquecer é negar o fato. Então, pelo que você disse, com um tempo, das duas partes, tem como readquirir essa confiança? Pode acontecer. Se quiser, né? Tem que ter o desejo, tem que ter também a parte do outro de realmente reafirmar e reassumir aquele voto, né? E esse negócio, Mônica, de bater o olho na pessoa e falar, ai, mas você tem uma cara boa, né? Eu confio em você. Não tem esse negócio que a gente fala assim, ai, o santo bateu, né? Ai, confio em você. Você tem uma cara boa. E tem gente que não tem jeito. Fala, nossa, ali eu não vou, hein? Ali eu não vou porque eu não confio nessa pessoa de jeito nenhum. Parece que uma intuição bate, né? Você fala, ali eu não confio. Não confia no fulano que ali não vai prestar. Esse radarzinho aí que a gente tem, realmente, né? Muitas vezes ele funciona. Muitas vezes o santo vai bater até pela tua história de vida. Então a pessoa aparece lá, aquela sua tia super legal que você teve na infância, que tinha um papo gostoso. Aí você conhece a pessoa. E aquela pessoa tem alguma coisa naquela expressão facial ou no seu gestual que te lembra aquela outra pessoa. Olha, que legal. Então você já vai ter aí uma simpatia gratuita, vamos dizer assim. Mas a antipatia gratuita pode ser que a pessoa não seja má ou nem que ela suscite também alguém que você não gostasse. Pode ser também que você sentiu, gente, é horrível ouvir isso, mas pode ser que você sentiu inveja da pessoa. Certo. Inconsciente, às vezes, até? Inconsciente. A pessoa, às vezes, ela tem alguma coisa que desperta e que raiva. E aí você não gosta da pessoa, mas na verdade porque você tá se corruindo ali por dentro. Isso é bem verdade, né, Mônica? É que a gente não assume isso, né? Isso é feio, né? Nossa, mas é bonita, né? Ai, não gostei dela. Ai, que raiva, não gostei dela. É bonita demais. Ai, ela é metida, né? Não confio. Não foi com aquela dela, né? Não confio em gente bonita. Eu não confio nela, não gostei dela. E até porque a gente tem que lembrar, né, que todo bandido, todo malandro, ele é muito agradável. Verdade. Então, ele vai te despertar o quê? Simpatia. É mesmo? E nem por isso ele é uma boa pessoa. Fica a dica. A gente já teve aí outro bate-papo, né, sobre esses tempos atrás sobre psicopatas. Os psicopatas costumam ser agradáveis. Até porque se eles forem desagradáveis, eles não vão conseguir aplicar, né, o golpe ou te prejudicar. Agora tem uma coisa também, a gente tá falando dos outros, né? Agora você já parou pra pensar em você? Como que nós estamos passando a confiança pro outro? Tem que ver isso também, né, Mônica? Sim. E simpatia gratuita eu tenho por esse cara aqui, ó. Ele é terapeuta, o Tiago Guimarães. Já tá aqui com a gente. Dá licença, Mônica, eu já voltei a falar com você. Tudo bom, Ti? Como vai? Tudo bem? E aí, bem-vindo ao SBT e você, viu? Muito obrigado pelo convite. Não é bem assim que você conhece uma pessoa assim e você fala, nossa senhora, não vai rolar. É, exatamente isso. Não é? Mas a gente tem que pensar na gente também, né? A gente usa o nosso feeling, né? Não é? Nossa intuição, nosso sentimento imediato ali já nos diz alguma coisa. E a gente tem que prestar atenção no jeito que a gente também tá ouvindo essa pessoa e no jeito que a gente tá passando isso. Muitas vezes aqui no programa mesmo, eu depois revejo, porque eu falo, mas por que que eu fiz aquela cara? Por que que eu fiz aquela cara ali de terror se o assunto era bacana? Mas quando eu olho, às vezes eu tô assim, ó. Então você não liga muito pras caras que eu fico fazendo não, viu, gente? Porque às vezes a minha cara diz uma coisa que eu não tô querendo dizer. E é bem assim, Tiago? E eu entendo bem isso. Eu tenho uma ruguinha de expressão aqui, ó. Eu tenho uma ruguinha de expressão. Botox nela. Não, mas o que que é? Então, o que acontece? Parece que eu tô sempre bravo. Não é? Então as pessoas me olham assim e todo mundo me fala, nossa, você tem uma cara de sério. Eu e quem me conhece sabe que sou sério, mas não tão sério, né? A gente tem os nossos momentos. A minha chefe falava assim, que é cara de pera e cara de melancia. Ela falava, você tem que fazer cara de melancia, não cara de pera. E nem sempre as nossas expressões querem dizer realmente aquilo, né? Que a gente sente, né? Exatamente. Vamos mostrar agora algumas expressões aqui, ó, pra você se analisar. Expressão de raiva, Tiago. Então, olha a raiva. Olha a sobrancelha. Lá que você falou. Então junta, que nem essa cara de bravo, de que não tá feliz, a boca fechada. Então dá pra... É nítido que essa cara tá com raiva. É, a boquinha, ó lá, a boquinha serrada. Exatamente. Mas ele pode, então. Mas olha só, se você tá falando comigo e eu começo a fazer isso aqui, será que eu não tô prestando atenção no que você tá me dizendo? Então, eu começo a fazer isso. Então, eu também. Você também? A hora que você tava me explicando, a gente tava conversando lá fora, você começou a explicar do programa e eu fiz assim pra você. E na hora, eu mesmo sabia que a gente ia falar desse assunto. Daí você já viu a minha cara aqui. Então eu me policiei e falei, olha, por que eu tô fazendo essa cara? Ela vai pensar que eu tô bravo. Exatamente. Olha aqui como é difícil, né, Tiago? Sempre a gente tá realmente, né, o rosto quer dizer aquilo que a gente tá sentindo. Mas é um sinal, né, de alguma forma é um sinal. A gente tem como se policiar, como pensar que nem você fez lá embaixo? É um hábito, você acha? Então, eu acho que tudo vai depender da situação que você está. Por exemplo, você tá lá numa entrevista de emprego. Então, você vai chegar já fechado, carrancudo, já cruza o braço, né, já fica ali naquela situação de, a pessoa não tá com raiva, mas tá ansioso, então, por exemplo, cruzou o braço, né, tá ali. Ó, as mãozinhas. É, a mão ali, cotucando, né, pensando em outra coisa, mas tentando não entrar naquela situação de ansiedade, sem saber que já está. É. Não quer dizer que ela tá com raiva, não quer dizer que ela tá brava, ela está se defendendo de uma situação. Mas aí a gente tem que se policiar. É. Né, se eu sei que eu tô numa situação de entrevista de emprego, uma situação em que eu preciso, eu tenho que me policiar, eu tenho que tomar cuidado. Muito bem. Com a expressão que eu estou passando. Porque você pode estar, você está do outro lado que eu conversei com a Mônica agora, né, as pessoas também estão te analisando e estão vendo se vão confiar em você ou não. Aí é que tá. Vamos ver mais uma expressão aqui, ó. A tristeza. Ó, ó, que dó. Olha a sobrancelha cai, o canto do olho aqui caído, né, aquela coisa de, o que vai ser da minha vida agora, a boca aqui caída também. Então você vê que as expressões, elas estão todas no sentido pra baixo, né, indo pra baixo. O cara está pra baixo, ele está triste. Está pra baixo, exatamente. Está triste. E aqui a gente cai mesmo, né. Eu acho que essa é uma expressão que a gente não tem como confundi-la, né. Quando a gente está triste, a gente realmente demonstra ela, o olhar fica perdido. E a gente não está falando aqui, né, Tiago, de não demonstrar o que a gente sente. Muito pelo contrário, é o que eu bato aqui todo dia. A gente tem que demonstrar todo dia o que a gente sente, toda hora. A gente tem que pôr pra fora mesmo. O que eu estou querendo dizer é numa situação onde você deve prestar atenção pra não passar uma emoção errada, né, como ele falou agora, uma impressão. Isso. Não passar aquela que você não está gostando numa situação que não tem como. De repente você não está gostando, mas tem que demonstrar que está aí. Infelizmente a gente tem que criar essas personas, né. Mais uma, a de felicidade. Olha lá. Então a felicidade, de repente se você dá aquele sorriso feliz da foto, né, isso não é um sorriso real. Não é, é um sorriso amarelo. Está aqui, ó. A gente fala que o sorriso real é aquele que tem pé de galinha. Tem que sorrir com os olhos. Com a boca e com o olho, com o olhar. O olho tem que sorrir. Aquele sorriso verdadeiro, o sorriso real, exatamente. Muito bem. Então sempre tem o pézinho de galinha ali. É isso aí. E as bochechas levantadas. Aqui. Então tem gente que riu assim, ó, porque não quer mostrar o pé de galinha, mas aí não é um sorriso verdadeiro. Não é verdadeiro. Aham, então sorriso verdadeiro tem que mostrar o pé de galinha. Muito bem. Nós somos a favor do pé de galinha. Somos. Muito pé de galinha na sua vida. Sem botox do pé de galinha, só hora. Sem botox do pé de galinha, lógico. E, gente, depois a gente vai conversar com o Thiago como que você deve se portar fisicamente as suas expressões na hora de dar a mão, na hora de abraçar, na hora de cumprimentar e tudo mais. Porque isso também faz a diferença, não só no rosto, mas também no nosso corpo. Porque ele fala assim, tá? A gente vai pra um rápido intervalo e depois também a gente vai falar do café, viu? Não sai daí. E eu já tô de volta e, olha, meu amigo, minha amiga, você que tá em casa e, ó, você tá esperando uma grande oportunidade pra investir aí no seu futuro, então você não precisa esperar mais. Porque a dica agora é você estudar na Uniplan pra mudar a sua vida de vez, ó. E pagando apenas R$169,00 por mês pra estudar com aulas diárias, professores qualificados, estrutura completa. Eu te dou essa dica quase todo dia aqui, ó. Tem que prestar atenção mesmo porque é importante. É isso que você ouviu, apenas R$169,00 mensais pra você ter educação de qualidade, preço justo. E sabe o que é melhor? Na Uniplan você paga apenas R$50,00 pela matrícula pra estudar num grupo educacional presente em várias cidades do país. Você pode comparar por aí, viu? É o melhor custo-benefício do mercado. Quer coisa melhor do que você estudar, concluir sua graduação e depois você vê que você tá sem dívida? Bom, né? Então você faz já sua inscrição que é gratuita no site aquivocepode.com.br ou ligue no 0800-725-0045. Descubra que na Uniplan você pode, tá? Então vá lá, ligue agora ou faça sua inscrição que é gratuita. Agora eu tava falando do cafezinho, né? Gente, eu sou apaixonada por café. Tomo café toda hora, adoro café, com açúcar, sem açúcar, só não gosto de adoçante. Agora vamos ver, será que eu tô certa? Será que eu posso tomar esse monte de café? A Karen Longo, nutricionista, tá aqui e vai conversar com a gente. Tudo bem, Karen? Bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Eu escutei você, viu? Muito obrigada. Ai, 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 ai. Aquele negócio, né? Café faz bem, café faz mal ou depende da quantidade que a gente toma? Exatamente, é essa a resposta certa. Depende muito da quantidade que a gente toma e da qualidade do café. Então o café, genuinamente falando, ele nos oferece, assim, muitas propriedades benéficas. Ele tem um potencial antioxidante, ele é um estimulante muito interessante. Mas por ser estimulante e por ser uma bebida de agrado nacional, mundial, a gente acaba passando um pouquinho da dose. Ai, traz problema. Então no outro bloco a gente vai falar quantas xicrinhas dessa daqui a gente vai poder tomar. A gente trouxe esse copinho aqui, ó, que é o que tem por aí, né? É o tamanho de uma xicrinha, né? Uma dose de café. Essa xicrinha aqui verdinha, ó, tem um e meio desse, só pra você comparar. Pra você saber quantos desses a gente vai poder tomar por dia. Mas antes da gente falar a quantidade, tem muito café no mercado, né, Karen? Sim. A gente trouxe alguns aqui pra você ter ideia. Tem café importado, tem café que não é café. Mas eles falam que é café. Tudo isso aqui é café ou tem café de outra coisa aqui? Não, tudo isso daqui é café. O que tá acontecendo hoje em dia é que justamente por ser uma bebida de, é, muito fácil de agradar, a indústria tá utilizando essa bebida, o café, pra colocar outras substâncias, né? Com propriedades benéficas, com propriedades que auxiliam ainda mais no emagrecimento, que auxiliam na saciedade. E existe também algumas bebidas que imitam o café pra quem tem problema com a cafeína. Por exemplo, aquele ali, vai. É, esse aqui é uma bebida à base de cevada, pra quem tem algum problema com a cafeína. Esse aqui, ó. Que é um problema muito individual. Olha isso, gente. Quem gosta, e tem gosto de café? E tem gosto de café. Gente. Interessante, né? E cevada, quem gosta de cevada aí? Ó lá, o cinegrafista já levantou a mão. Aí você toma café pensando em outra coisa. Bom, enfim, e você sabia que os países que mais consomem café, quais são? Ó, os finlandeses ficaram em primeiro lugar, consumindo 12 quilos de café por pessoa no ano. Outros países europeus também foram destaque, como a Noruega, Islândia, Dinamarca e Suécia, que também ficaram entre aí os top 10, né? Aqui no Brasil, 5,8 quilos de café por pessoa por ano. 5,6 quilos de café por pessoa por ano. O consumo aqui no Brasil é muito alto. É alto, né? É muito alto. É alto, é alto. Poxa, eu fiquei pensando agora, 5 saquinhos. É, eu acho que eu tô nesse povo aí, tô com esse povo que toma. Bom, enfim, esses daqui que são os solúveis, né? Que as pessoas que têm alguma dificuldade, tomam café, gostam de café, ou falam, ai, Miriam, não posso tomar café porque aí eu não durmo à noite, eu tenho dificuldade com a cafeína. Tem algum que você, esse descafeinado, ele ajuda nisso, Karine? É, é bom você falar sobre o descafeinado porque muitas pessoas têm um certo pré-conceito com a cafeína. Realmente, ela tem que tomar cuidado com a quantidade de café que a gente toma por conta da cafeína. E as pessoas acreditam que o fato do café ser descafeinado libera, né? E ela pode aproveitar aquele saborzinho. Porém, todo café descafeinado, ele leva uma quantidade de solvente. E agora eu tô falando como nutricionista. Solvente é tóxico, né? Então, assim, a gente se livra da cafeína e ganha uma intoxicação por solvente se continuar tomando em grande quantidade. Caramba! Então, o café descafeinado é pra quem realmente tem um problema sério, mesmo com pequenas doses de cafeína, que é um problema individual, algumas pessoas realmente não toleram. E outras pessoas, por outro lado, tomam uma dose muito grande e não tem nenhum problema. Mas ele não deve ser visto como uma bebida liberada por conta disso. Existe algum café que seja mais indicado do que outro? Ó, o que eu tenho pra te dizer hoje é que a indústria, ela tá investindo muito no sabor. Então, a gente procura, assim, os cafés que são mais saborosos pra que a gente consiga tomar sem a necessidade de acrescentar açúcar. E aí, eu também tô falando como nutricionista. Porque o café, quando ele é adoçado, a gente consegue tomar de diversas qualidades. Mas quando é um café que a gente vai apreciar ele sem adoçar, você falou, às vezes eu até tomo sem açúcar, né? Ele tem que ser um café de boa qualidade. E aí, entram os cafés gourmet. E aí, o pessoal pergunta, mas qual que é a diferença do café gourmet? Eles receberam esse nome porque o café, assim, trabalhado com a espécie arábica. Então, quando a gente vê aqueles cafés que são 100% arábica, ele é 100% de uma mesma espécie, que tem um aroma mais acentuado, um sabor mais adocicado. E a gente consegue tomar ele puro. Apreciar ele como ele é. Aqui tem muita gente que fala que torra um monte de coisa junto, né? Madeira, folha, você já ouviu falar isso? Tem, né? Os cafés mais comuns, né? E infelizmente, a gente não pode garantir, exatamente. Muito bem. Então, você quer saber quantos copinhos você pode tomar por dia? Aguenta um pouquinho que eu já volto aí, que agora já tem que mudar de assunto, tá bom? Já volto aqui pra falar com você. Agora, pensa comigo, ó. Imagina um quadro muito bonito. Aqui, ó. Ela. Monalisa. Imagina que você tem esse quadro na sua casa. Quadro lindo. Um quadro caro. Guardou dinheiro pra comprar o quadro que você sempre quis ter aí na sua casa. Aí você fala, puxa, preciso pôr uma moldura nesse quadro, né? Aí você vai comprar uma moldura feia. Uma moldura que não combinou no quadro. Uma moldura... Não ficou legal, né? Você concorda comigo que essa moldura vai acabar com a beleza do quadro? Não é verdade? Gente, tudo tá interligado. Aí, onde tá o problema? No quadro ou na moldura? Na moldura, claro, né? Isso você pode comparar com o nosso rosto. Não é verdade? Isso se dá quando a gente pode ter alguma função muscular alterada, dando a impressão de que alguma coisa no nosso rosto tá desarmônico. Inclusive, alterando as nossas expressões faciais. Vamos entender um pouco mais o que eu tô falando? Olha lá. A harmonização orofacial, ela é um tratamento que veio pra harmonizar as expressões faciais, sorrisos gengivais, linhas de expressões, suavizar e até prevenir rugas e o envelhecimento, pelo sol e pelos movimentos faciais. Uma área que a toxina veio pra agregar e satisfazer muitos pacientes é a questão do sorriso gengival. O paciente que sorriu e mostra muita gengiva gera muito desconforto nas fotos, principalmente, ou tem até vergonha de sorrir, porque sorriu e mostra mais gengiva do que dente. Então, a aplicação com a toxina veio pra ajudar esses pacientes e devolver uma harmonia na proporção de lábio com gengiva e sorriso. Então, eu sou bem procurada com esse desconforto dos pacientes na questão de sorrir e mostrar muita gengiva. O ácido hialurônico aplicado na região do nariz e lábio, ele muitas vezes substitui uma cirurgia plástica. O paciente, aquilo que incomoda muito ele, às vezes pode ser resolvido com isso, sem ter que passar por um procedimento cirúrgico. Obviamente, que com uma avaliação e escutar o paciente, né? A insatisfação dele. E pode ser feito esse procedimento primeiro, né? E muitas vezes o paciente nem quer fazer a cirurgia, só faz as aplicações. E aí, foge de um procedimento cirúrgico. Tá vendo só quanta coisa que a gente pode fazer aí pra mudar a moldura do nosso rosto? Se você estiver insatisfeito aí, quanto mais natural, melhor, né, gente? Mas, se tem alguma coisa que você quer mexer, se você se sente incomodado com alguma coisa, a gente tem muito procedimento. Inclusive, a sobrancelha, né? Quando a gente fala de moldura do rosto, a sobrancelha é uma delas. Que quanto mais natural, melhor, mas ela define muito as nossas expressões e também o nosso rosto como um todo. Quer ter uma ideia? Olha essa foto aqui, ó. Sem sobrancelha. Nenhuma, né? Ela tem o cabelo, ela tem sobrancelha. Lá com e aqui sem sobrancelha. O rosto parece que tá, né, redondo, uma bola só. Não sei, fica bem estranho, fica sem expressão, né? Até o sorriso parece que muda. Então, realmente, ela define bastante o rosto da gente. Por isso, vamos conversar com a minha amiga Suelen Seragusa. Ela é micropigmentadora. Tudo bom, Suelen? Seja bem-vinda ao programa. Obrigada. Tudo bom com você? Tudo ótimo. Vamos falar da sobrancelha, que é muito mais do que moda, né, Suelen? Sim. A sobrancelha, ela é muito mais do que moda. Como você disse, ela é o molde do rosto das pessoas, né? Ela vai mostrar as expressões que você quer passar. Sim. Não existe um padrão, não existe um molde pra uma sobrancelha. Cada rosto vai definir exatamente o que a sobrancelha tá pedindo, né? Então, a gente não vai colocar o molde e eu não vou poder falar assim pra você, olha, eu quero a sobrancelha da Mira pra mim. Eu quero essa sobrancelha pra mim. Não. É o seu rosto que vai dizer qual é a sua sobrancelha e o que você quer passar pras pessoas também. Tem algumas fotos aqui? Pode ir passando, por gentileza, pra gente ter uma ideia, ó. A gente não tá falando aqui de estética só, tá, gente? De como o rosto fica legal, de como a sobrancelha fica legal com ou sem micropigmentação. Não é isso. A gente tá falando de expressão geral do rosto. Como um rosto muda de expressão com a sobrancelha, porque realmente ela define isso pra caramba. E me fala uma coisa, quanto mais natural, melhor, Suelen? Sim, quanto mais natural, melhor. Hoje em dia, o que tá, que a gente poderia dizer, na moda, né, é uma sobrancelha natural. Antigamente se usava uma sobrancelha muito fina, tá? Que na época, pra esses padrões, era bonito. Então a gente não pode falar que tá feio, porque na época isso era bonito. Hoje a gente pede uma sobrancelha mais grossa ou mais arqueada ou não. Mas olha a diferença que dá no rosto dela, né? Sim, sim. Então hoje a gente acha que isso é mais bonito. Antes isso aqui era bonito, né? Então, por isso que eu sempre falo, depende do que você quer. Como que você tá? Você quer uma sobrancelha mais cheia, uma sobrancelha mais fina? É por isso que eu sempre converso com as clientes antes, que eu pergunto pra ela o que ela quer. O que ela espera da sobrancelha dela, né? Se, é, o que ela quer passar. Se ela quer uma sobrancelha mais fina ou mais grossa. Então o que ela quer passar pros outros e o que ela quer se sentir bem no espelho, né? Porque não adianta eu falar, olha, pra você ficar essa sobrancelha legal, vai ficar ótima, vou colocar um moldinho. Não, ela tem que olhar no espelho e se sentir bem. E você percebeu já em alguma cliente sua, né, essa questão de expressão que a gente tá falando aqui, uma diferença grande? Assim, expressão nos olhares, expressão nas fotos, muda o rosto? Sim, é, aí volta um pouquinho naquilo que você tava falando de tá triste, de tá feliz. Muitas vezes a pessoa tá feliz e a sobrancelha não tá falando isso, ela tá caidinha, né? É só pra isso que a gente tem uma regra, né? Então nunca o começo da sobrancelha, o final pode estar mais baixo do que o começo. Então ele sempre vai parecer que você tá triste. Então, muitas vezes a gente tem que corrigir isso pra mudar a expressão. Às vezes a pessoa tá super feliz, tá de boa, mas a sobrancelha tá deixando ela triste. Então eu vou mudar isso pra ela sair feliz e demonstrar o que ela realmente tá sentindo. Tem mais umas fotos aqui, olha, de sobrancelhas erradas, né? Não só de micropigmentação, mas sobrancelhas às vezes que derrubam o rosto, como você falou, né? Tem essa, pode passar. Essa também que tá muito arqueada, é isso? Sim, ela tá completamente fora do design, completamente. O rosto bonito. E isso acaba com a autoestima da pessoa, né? Se ela se olhar no espelho e ver que isso tá horrível, que ela não tá sentindo bem, ela não vai nem querer sair de casa, né? Então fica bem feio. E essa aqui que ela ficou muito pé da vida quando fizeram isso na sobrancelha dela, ela gravou um vídeo, inclusive, e tal, né? Porque foi um erro aí grosseiro, né, Suelen? É, que aí entra a parte da confiança, né? Você vai, confia no profissional e você acha que vai sair bonita e você não vai. Você acaba perdendo a confiança, não só naquele profissional, como em todos os outros. Isso aqui a gente não vai ter tempo de falar de todos, mas a gente só quis mostrar aqui, olha, que é bem o que você falou no começo. Sim. Que não tem como eu querer ter a sua sobrancelha, você querer ter a minha. Não adianta você chegar lá na micropigmentadora, levar a foto de algum artista e falar eu quero essa sobrancelha, porque tudo vai depender do seu rosto. Vai depender do rosto. Aí você tá vendo, ó, cada rosto vai editar a sobrancelha ideal. Claro que você pode mexer na cor, um pouquinho mais fina ou mais grossa, mas sempre vai indicar qual a sobrancelha ideal pro seu rosto. A gente primeiro faz um desenho, mostra pra cliente qual seria a sobrancelha ideal e depois tem aquele bate-papo legal, não gostei, não gostei, vou melhorar aqui, ali pra você sair com as expressões legais, né? Muito bem. A gente tá falando de expressão não só da sobrancelha, que a sobrancelha é essa moldura, como a gente disse. Mas você viu agora ali, né? Tem toda essa parte da sua arcada dentária, tem a sobrancelha, tem o cabelo. Às vezes o cabelo tá te deixando com um semblante triste e você não tá percebendo o que é que tá deixando a sua expressão do rosto de uma maneira que você não tá gostando. Então a melhor coisa é ir pra frente de um espelho e tentar se analisar pra ver que às vezes alguma coisa tá te deixando com uma expressão que você não tá conseguindo perceber, não é, Sérgio? Exatamente. Que o legal é você se sentir bem. Então não é eu que vou falar que você tá bonita ou você tá feia. Olhou no espelho, se sentiu bem, tá feliz? Bora pra frente, põe essa cara na rua e vamos embora. Linda. Obrigada por ter vindo, viu? Obrigada a você. Valeu. Vamos pra um rápido intervalo e a gente volta já já. Já tô de volta e agora tem prêmios do SPCAP pra você que mora em Presidente Prudente, Araçatuba e região. Confere junto comigo. No primeiro, no segundo e no terceiro prêmio, 10 mil reais em cada um. No quarto prêmio tem 150 mil. E ainda tem 10 chances de você ganhar com os giros da sorte, com 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. Lembrando que o sorteio acontece ao vivo aqui no SBT Interior, no domingo, dia 25, e é uma realização da Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. O certificado de contribuição custa só 10 reais. Você compra e depois torce pra valer aí juntinho com a sua família. Combinado? Aproveita, tá bom? Agora vamos falar do cafezinho de novo? Ai, 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 esse cafezinho delicioso, quente. Posso tomar, né, Karen? Fala que eu posso tomar, vai, bastante. Pode, pode. Então, quanto que eu quiser, eu vou falar perigosa. Tudo que é em excesso faz mal, é isso? E o que que acontece, né? O café, o que a gente mais toma cuidado é com a cafeína. Por ela ser estimulante e tem uma questão muito individual, algumas pessoas, elas têm uma dificuldade pra metabolizar a cafeína. Então, aquelas pessoas que quando tomam café, por exemplo, 4 horas da tarde, já sente que atrapalha o sono, são pessoas que devem tomar uma quantidade um pouquinho menor. Por outro lado, tem pessoas que tomam café, né, pra dormir. Tomam, vai dormir e não sentem nenhum problema. Não sinto nada. Até que horas, então? Até as 4 horas é um horário bom pra quem gosta de café, mas que não quer perder o sono? Então, aí, essa questão do horário é só observação. Se você percebe que toma depois e não te atrapalha, mesmo assim, a gente tem que tomar cuidado com a quantidade. Olha lá. Então, a quantidade, os estudos variam. Pra essas pessoas mais sensíveis, eles sugerem 250, 300 ml no dia. Pra as pessoas um pouquinho mais tolerantes, no máximo 400, 450 ml ao dia, que não chega a dar nem meio litro. E eu sei que o nosso país é um país muito cafezeiro, né, a gente tem o hábito de tomar café com tudo, várias vezes ao dia. Então, é tomar o cuidado e ver essa quantidade de 400 ml, quantas xicrinhas que dá, quantas xicronas, como que eu tomo. Ai, ai, ai. Vamos falar desse copinho que a gente encontra em um monte de lugar aí, né? Você vai, ai, quer um cafezinho, quer um cafezinho. É esse copinho aqui que a gente encontra, né, por aí. No máximo, quantos copinhos desse eu posso tomar por dia? Como um copinho desse tem 50 ml, o ideal é limitar até 8 copinhos desse por dia. Ufa, pensei que você fosse falar 2. 8, acho que eu aguento. 8 tá bom. É, considerando que na nossa cultura, cada vez que a gente toma, a gente toma uns 2, 3 por vez, né, Mira? Tem que tomar esse cuidado. Tá ótimo, tá ótimo. Já essa xicrinha aqui, ó, tem um copinho e meio. Então, né, só diminuir um pouquinho, né? Então, 8 desses copinhos por dia. É, ou 400 ml, pra quem gosta de tomar de canicada, né? É, ou tomar um leite, vai mais, né? Com leite vai um pouquinho, mas não adianta nada, não quebra nada, não muda nada, né? Não, não muda. É, a cafeína tá ali, né, ela tá sendo absorvida. E um outro cuidado que a gente tem que ter é que justamente a cafeína, ela atrapalha a absorção de alguns minerais importantes, principalmente o ferro. Olha! Então, não tomar o café perto de refeições que a gente vai consumir o ferro, que são as grandes refeições de almoço, de jantar. Antes ou depois? E o cafezinho depois da refeição? Esse cafezinho que a gente tem que tomar cuidado. É mesmo? É mesmo. Então, se for tomar aquela xicrinha pequenininha, tudo bem. Ah, tá. Mas pra quem já tem algum problema com a absorção de ferro, deve evitar nesse horário. Entendi. E fazer o café mais fraco, mais forte, aquele carioquinha que é mais fraquinho, também ajuda? Ajuda. Quanto mais diluído, menos pó você colocar, mais você tá diluindo. Muito bem. Menos cafeína você tá ingerindo. Então, tá bom. Muito bem. Muito obrigada, Karen. Vou tomar meu cafezinho, vou regular as minhas 8 xicrinhas por dia e vou continuar sendo feliz. Obrigada, viu, meu amor? Vamos lá, vou saber como é que eu adquiro confiança nas pessoas agora. Vamos lá, vamos saber disso. Mas antes, quero mostrar meu vestido pra vocês. Gostou do meu vestido? Lindo. Lindo, não é? Ó, gente, que gracinha. É da Karina Moura Outlet. Essa loja é um arraso. Todo dia eu falo pra você, eu falo pra você, você tem que ir lá. Por quê? Porque é Outlet. Então, quer dizer, aquelas marcas caras de shopping que você passa e fala nossa, nunca vou comprar esse vestido lá, você compra na Karina Moura com descontos de até 85%. Então, quer dizer, os preços são arrasadores, fica na Independência, 35,10. Chega lá, o atendimento é ótimo, você vai dar aquela garimpada, tem calça jeans, tem feminino, masculino, tem muita variedade lá e tenho certeza que você vai adorar. Esse vestido é de lá e tem muitas outras peças que eu vou usar essa semana e mostrar pra você, tá bom? Mônica, você gosta de tomar café? Adoro. É? Muito bom. Mas você toma mais que 8 xicrinhas por dia, você acha? Eu acho que eu não chego a 8, não. Eu tô tomando só 3. Uma de manhã, uma no meio da tarde e uma no final do dia. Daquela pequenininha. Da pequena. É, eu vou começar a tomar na pequenininha agora pra ver, pra medir certinho, né? É, e eu tento tomar o café não muito forte, o mais diluído. O mais, o carioquinha. O carioquinha. É, eu já gosto de café forte, assim, bem... Bem encorpado. Mais forte que o biquíni da Jojo Toddynho, eu preciso falar. Esse é forte. Bem forte, bem guerreiro, aquele café guerreiro. Bom, voltando no nosso assunto da confiança, né? A gente já falou um pouquinho que é possível resgatar, né? E como também passar a confiança pro nosso parceiro, pro nosso amigo? Como ser uma pessoa confiável? Sim. É, isso que você acabou de falar é muito importante. Por quê? A confiança realmente é uma via de mão dupla. Apesar da gente achar que muitas vezes a confiança é só de um lado, são dos dois. Ela precisa ser trabalhada, tanto aquela pessoa que precisa cuidar da sua insegurança, porque muitas vezes você está desconfiado simplesmente porque você é inseguro. Então você desconfia de tudo e de todos, porque na verdade você não confia em você mesmo. Certo. Então esse é um dos aspectos. E o outro aspecto é, você passa a confiança para o outro. Porque muitas pessoas, elas, vamos dizer assim, elas até gostam da insegurança do outro. Ela gosta que o outro fica desconfiado. Aí você vai me perguntar, mas como assim gosta? Por quê? Porque às vezes ela, por ser insegura, por ter medo, ela inclusive provoca os ciúmes no outro. Pra que o outro fique desconfiado, pra que ele se sinta amado. Nossa senhora, hein? Olha que coisa. Que trama, né? Eu não me sinto muito amada. Que preguiça, né? Me sinto um pouco insegura, provoca os ciúmes em você pra que eu me sinta assim, amado. Olha que coisa. Meu Deus do céu. Então realmente, estabelecer um vínculo de confiança, principalmente nas relações amorosas, é uma via aí de mão dupla. Eu preciso deixar meu parceiro, a minha parceira seguro, né? Passar essa segurança, tranquilizá-lo, né? Dividir aí a nossa rotina, conversar bastante. O diálogo é fundamental com uma relação de confiança, tá? Então isso é importante aí na relação amorosa. Nas relações de trabalho, o que vai estabelecer a confiança é o quê? Um bom contrato aí, que a gente fala que chama contrato psicológico, um contrato verbal. Cumprir sempre aquilo que a gente prometeu. Eu acho que se eu cumpro com você, né? Prometo que vou estar aqui no programa, né? No determinado horário. E aí eu nunca chego no horário. Tá, não vou mais confiar em você. Você vai perder a confiança em mim. Exatamente. Você me convida para vir ao programa, chego aqui e você não me chama. Você vai ficar desconfiado. Sim, exatamente. E também é uma via de mão dupla. Isso. Então nos contratos de trabalho, o principal é isso, né? Ter clareza nesse contrato e mais uma vez, né? O diálogo. Então, né? A peça fundamental, ou seja, qual for a sua relação aí. Relação familiar, relação amorosa, relação de trabalho, para um bom vínculo aí de confiança é o diálogo. Muito bem. E eu confiei em tudo que você disse. Ah, que bom. Ah, que maravilha. Obrigada, Mônica, mais uma vez. Nada com uma boa conversa, né? Eu vou falar com o Tiago ali agora, para mostrar como é que a gente passa confiança nas nossas expressões corporais. Porque também é importante, não é? Muito, porque o nosso corpo fala. Imagina se eu estivesse sentada aqui assim, ó. Ó, eu estou me olhando ali no monitor assim, ó. Você não ia confiar em mim, né? Ou então assim, ó, nervosa. Tá com medo, né? Também com medo. Ó, como muda, né, gente? Mudando. E às vezes eu me pego aqui em cada posição, que depois eu falo, nossa, mas olha como é que eu estava sentada. Corcunda, ou com a mão torta. A gente senta errado, a gente fala errado. Obrigada, viu, Mônica? Eu que agradeço. Você volta mais vezes. Semana que vem você está aqui de volta. Vamos lá falar com o Tiago. Tiago, você toma café? Eu tomo, adoro café. Mais de oito xícaras por dia? Ah, eu acho que sim. É, né? Eu não fico contando mais, não. Mas agora eu vou contar, conhecendo as dicas da Karen. Tiago, se eu vier cumprimentar você. Oi, Tiago. Então, a gente vai se cumprimentar assim, né? Você não sabe se você beija, se você dá a mão, se você abraça, né? A mulher, você cumprimenta de frente. Tem essa diferença. Quem fica de frente? Eu vou te cumprimentar aqui de frente. Mão? Mão com mão e olhando aqui nos seus olhos. Não dá beijo nem abraço. Não, posso dar beijo. Se tiver essa intimidade, se for, né? Então, de frente. Dá um beijo, um abraço se for o caso, então de frente. O homem, eu vou cumprimentar aqui de lado. Se eu fosse homem. É, se você fosse homem, eu te cumprimentar aqui, ó. Meio que de lado, assim. Você ficaria... Ah, tá. Ah, sim. É, porque quando... Se eu te cumprimentar... Ficaria assim, ó. Assim, ó, né? Isso, isso. Se a gente fosse com a mão esquerda. Exatamente. Se eu for te cumprimentar, você mulher, e eu vou te cumprimentar de lado, você não vai ter confiança em mim. E se você for homem e eu te cumprimentar de frente, você vai sentir que eu estou te desafiando. Ah, porque é homem com homem. Homem com homem. Aquela coisa de... É, mano. É, então eu te cumprimento de lado como forma de respeito e não estou te desafiando. Estamos aqui num momento de... E tem alguém que tem que tomar essa atitude? É a mulher? É o homem? Porque vai, você está explicando isso, mas a maioria eu não sabia. Então, o homem, né? O homem quando vai cumprimentar uma mulher, então cumprimenta de frente e olha nos olhos. Essa é toda a diferença. Tá aqui. Eu não posso cumprimentar você aqui, por exemplo, vamos supor numa entrevista de trabalho. Você vai me entrevistar e eu estou chegando aqui para ser entrevistado por você. Eu, como uma pessoa interessada, eu não posso chegar aqui assim, olha que coisa feia, né? Eu falo, iiii. Olha lá que desenho feio que fica. Fica, olha. O que eu tenho que fazer? Eu chego aqui... Uma postura. Uma postura, olho no olho. E não pode apertar demais nem de menos a mão. Não, é bom senso. Então é aqui, uma coisa de bom senso, você vai sem machucar a sua mão, olho no olho. Olho no olho. E vou te chamar pelo nome. Isso é muito importante. Olá, mira, como vai? Eu vou falar o seu nome pelo menos três vezes. Tá prestando atenção, anota, gente. Anota essas coisas, é tudo importante. Três vezes pelo menos eu vou te chamar pelo nome. E se eu fizer isso? Agora faz de conta que você está me entrevistando. Eu chego e falo, oi, Tiago! Então. Ou então é o seguinte... É estranho, né? Oi, Tiago. É o tom, exatamente. Tom de voz. Prestar atenção no tom de voz. Às vezes eu dou uns gritos que eu falo, gente... Por que isso, né? Pra que isso? Pra quê, né? Não tem ninguém surdo aqui, né? E se tiver, grita, mas não tem. Domingo eu falei pra uma tia minha, você quer um megafone? Porque ela estava falando muito alto. Não é? Não é isso? Nossa. Então, o que é? Tem gente que é surdo. A gente perdoa. É o bom senso. Então, por exemplo, dependendo do que eu vou... Qual é o trabalho que você vai me oferecer, por exemplo, é importante que eu fale alto. Se eu vou trabalhar com um telefone, tem muita gente falando... É importante que você fale alto. É importante que eu fale alto. Então, tudo depende da situação. E o sorriso é importante também? O sorriso é necessário. Olha, a palavra... Olá, Thiago. Tudo bem? Olha, eu te ganho por argumento com palavra. Mas eu ganho o seu coração com o meu sorriso. Olha, gente. Então eu chego, sorrio pra você, olho nos olhos, sigo na sua alma. Se pegar na minha mão mais uma vez, eu te contrato. E sorrio, te chamo pelo nome. Entendi. O que é mais que eu preciso? Nesse primeiro momento. Tá tudo ótimo. É claro que depois eu vou seguir as dicas... Vai entrar, vai fazer a entrevista. Depois eu vou seguir as dicas da Mônica, né? Exato. Para ganhar confiança, eu vou cumprir o que eu combinei com você. Mas nesse primeiro... Você não me conhece nesse primeiro momento. Então eu estou chegando e estou me apresentando. Olho no olho, né? Com segurança. É a postura firme, vamos dizer assim. E essa postura tem que ser mantida o tempo todo. Os olhos nos olhos, a conversa, o tom de voz. Sentou, cruza a perna, não cruza a perna. Então eu posso... Cruzar o braço. Ai, me falaram que cruzar o braço é ruim, né? Porque você fala que você não está mostrando interesse. Então, se eu estou com o braço cruzado, então isso depende muito do momento. Por exemplo, eu estava aqui ouvindo as meninas ali e estava aqui de braço cruzado. Eu canso, me dói as costas quando fica assim. Mas é uma questão de comodidade. Por exemplo, quando eu faço isso aqui, eu estou me sentindo seguro. Eu também gostozinho, né? Eu estou me sentindo abraçado por mim mesmo, o toque. Então isso me traz segurança. Mas olha o que você está falando comigo, eu ficar assim para você. Imagina, eu estou aqui, levanto uma sobrancelha e junto aqui no cantinho. Que saco, acaba logo esse programa. Esse assunto, hein, Mira? Vamos mudar. Não, não é isso. Acaba que eu quero tomar meu café. Acaba que eu quero tomar meu café, que eu não saco. Então tudo depende da situação. Mas não quer dizer que a pessoa está de braço cruzado. Agora se eu estiver assim, né? Então, você viu, muda tudo. Olha, olha o meu corpinho. Olha, estou confortável e estou prestando atenção na minha casa. Estou te olhando nos olhos, né? Estou com o olho aberto para você. Como que a pessoa vai pensar em tudo isso e fazer ao mesmo tempo? É hábito? É hábito. É você prestar atenção em você. A gente tem que prestar atenção na gente. E é isso que a gente, realmente, a gente não faz. Como você falou, às vezes eu me assisto e me vejo que fiz isso, fiz aquilo. Mas eu tenho essa possibilidade, né? De ir lá depois do Facebook. Inclusive vá você também no Facebook, aproveitar para fazer um merchanzinho, assista nosso programa novamente e repare do jeito que eu estou sentando, andando e falando, como eu faço. Mas as pessoas não têm essa possibilidade, né? É, a gente não pode também, Miriam, criar uma neurose, né? De achar que a gente tem que ficar aquela coisa robótica o tempo todo. Acertar o tempo todo, né? Acertar o tempo todo. Não dá. Nessas situações, a gente toma cuidado, por exemplo, como a gente estava dizendo, numa entrevista de emprego, numa situação... Eu estou aqui, eu estou trabalhando, né, gente? É a minha obrigação estar desse jeito. Exatamente. É a sua imagem que está em jogo, né? As pessoas não. É o seu futuro, é a sua imagem, é o seu trabalho. Então a gente tem que tomar esse cuidado. E até porque as pessoas vão pensar de você na TV, né? Mas no dia a dia a gente tem que relaxar um pouquinho, né? Não ficar tão maluco com isso, mas tomar um certo cuidado de manter a postura e principalmente de passar essa coisa agradável. Então, muito obrigada, que o meu tempo acabou. Você passou ótimas dicas e está contratado. Eu agradeço. Gente, fica com Deus. Vai tomar um cafezinho que eu sei que você já almoçou. Beijo, tchau, até mais. Obrigada. Tchau.